Doutor Destino Sinto no peito a saudade que me mata Trago na alma o desprezo do amor Por favor, me receita bem depressa De hora em hora uma gotinha de carinho Qual é vivente que não sofre nesse mundo Quando o desprezo vem morar no seu caminho Alegria que era dona de minha vida Veio a tristeza e mandou ela embora Só ficou a marvada da saudade Que me atormenta e me aborrece toda hora Agora eu peço por favor, Doutor Destino Um remédio pra matar minha saudade E que passa a destruir minha tristeza Eu só quero para mim felicidade Música 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 Música